29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí! Salve rapaziada, bom como já fomos examinando mais um vídeo para o canal, e estamos aí no pátio, né galera? Como vocês sabem, vou mostrar para vocês aí, antes de estar começando aí, tudo que a gente vai estar fazendo. Jogando tudo no chão aí, colocando a patinete originalzinha, ver o que a gente vai fazer depois, se deixa original ou se transforma ela toda de novo. Só para não arrancar tudo galera, película, antena, teste letreira aí, corujinha, farol do meio, os leds, xenon, para mim isso aqui não era proibido. E eles querem que tirem, led de lado, foguinho, até esse led aqui, ó, que está dando chá se quer para a lambeira, virar as lanternas, Baixar as lanternas de um metro e vinte, tirar foguinho, led lá em cima, led aqui. Ô Rodrigão, olha aí, ó. Ô Cão, bota mais umas 10, né? Eu estou aqui falando para ele que agora eu vou desistir agora, que eu vou deixar o caminhão original, e ele está, nossa, agora que não é que vai levantar o trem mesmo, eu tenho as molas lá. Vamos arrochar. Você quer levantar mais, Rodrigo? Vamos, levantar mais. Olha onde que eu fico em pé. Eu também vou trabalhar aqui, nem cansa. Ai, ai, desmanchando tudo aí, e dizeram que é para tirar daqui, para levar para lá, para a oficina dele. Pé é tempo, não, né, Rodrigo? Não. Dizer que semana que vem tem que ir para a praia, galera, porque hoje é quinta, dizer que vai ver se brinca com a mulher lá, ele larga essa praia. Para levantar mais a patinete. Pensa, melhor que é uma mulher esse caminhão, ô, 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 Rodrigo. Vou tirar as capinhas daqui também, foguinho. Pelícas, acabei de colocar essa pelícia. Primeiro rolé com essa pelícia. Até, né? É, galera, é isso aí. Vou começar, já peguei a cacheta. O William, como sempre atrasado, sabe, empurrou para os caídos. Já peguei a cacheta para começar os trabalhos. Tem que tirar até os trens que a gente achava que... As únicas coisas que a gente achava que estava certo. Então, para quem está vendo esse vídeo aí e achou que anda com essas tampinhas aqui que é certo. Não é certo, não. Original, meu velho. Você sabe o que é que é original? Você falou original. Original de tudo. Filme de suspense com terror. Filme de suspense com terror. E aí. Até os tios está aqui, assistindo, que você está fazendo aí, escondo dentro da chuva, meu senhor. Tem um chovão mesmo. é isso que também tem que trocar essas aqui ainda tá fácil de tirar e as rodas de trás que é que as pontudas porque as elas sabem que você andar aqui na frente é perigoso né primeira coisa realizada com sucesso pego uma leite não saiu ou não? grampo não saiu tu é doido eu trouxe um café pro menino deixei aqui na beirada ó um sacola de pão de queijo e uma de broa o cachorro não subiu aqui em cima e pegou a sacolinha de broa ela ali jogada eu vou te contar gostoso mesmo vê se nós é doido nós tá aqui regularizando um caminhão que foi preso e traz o outro que é tu tu doido também no par da PRF ei, mas é burro nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara ainda prende o outro também, Rodrigo? tu é doido o Rodrigo vai ter que arrumar a barraca que depois que ele baixar aqui ela vai ter que baixar o seu aqui agora tu é doido a maior propaganda do William que ele já ia estar aqui já olha o que eu chegasse William sendo o William, hein? bora bota lá mas que que adianta? bota na frente lá olha o caminhãozinho que pode ser de vocês, galera hum ah, que que é isso? vai arrancar essa lameira não, Sino? olha a hora que o Sino me chegou galera, onze horas da manhã olha o pé do William, sô não badeu das oito não, olha o Cátio corte aí aí, ó olha aqui tá vendo? aqui você trabalha em pé, ó eu, aqui ou eu, né? sou pequeno, eu sei o que é mas é doido nós trouxemos outro caminhão errado nós trouxemos para dentro do pátio da PRF você viu, né? aí, no sério, sim eu fiquei em dúvida, né? eu fiquei em dúvida falei assim, vou ligar para ele, né? aí liguei para ele, falei, senhor delicado tá ali, ó, tá de lá aí eu falei assim, ô aqui, ó você vai levar na caminhonete ou no caminhãozinho mesmo? ah, para trás no caminhãozinho, qualquer coisa, ele já fica aqui mesmo pronto eu parei meu caminhãozinho, é do lado de fora eu não me lembro, você tem que chamar o ninho é, porque as pelicãs tudo preto eu tô bem com esse perreira? mas aí, mas aí, mas aí que faz o truco chama bambiou tudo já? é, deixa eu pegar de lá olha aí isso aqui eu chamo de uma depenada, ó e o, e o povo? vai, vai voltar mas não vai ter que baixar o carro? falei assim, só botar o original o carro todo? só todo só não quer, eles não querem nada de LED todo, 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 todo ó, galera, quem tiver umas umas roupas aí para dar no bazar aí quiser dar umas para o Joel aqui, ó que eu não aguento mais ver porque aqui é a camisa azul e essa aqui tu rasgada, ó olha lá para vocês verem, ó olha lá para você ver vamos embora sim tio, sai daí quem? eu? tio, você não, você deixa acertar, o cachorro não chama tu é doido grava esse momento aí ah, que que é isso? ah, que que é isso? que zebra, hein? ah, que caramba Stavinho, pega uma chave olha aí depenando o carro, meu velho, que que você acha disso? porra de Deus, pega uma chave 13 lá para mim olha aí vai botar dentro do baú você não sabe o que que eles fez, ó traz a 13 e a 12 deixa eu assar como você colocar as lanterninhas de lâmpada, não pode? é a original é a 13 a 13, não sei o que dela não pega o dela, que sabe que você estava com ela? eu com ela aqui não é isso ó eu vou falar um trem para você esquecer isso aqui não, aqui que eles fez eu tirar aquelas tampinhas de porco lá da frente lá para mim que elas lá podiam é a das belga? hã? é a das belga? é a das normal americana lá aqui é a das normal ah, as bolivianas para mim elas podem essas aqui não sei que não podem não, mas essas aqui não podem na frente isso mas eu estou deixando elas aí para escutar tira elas para mim o que mais vocês falaram? as lanternas traseiras ou tem cor de lâmpada? isso aqui lateral lá na parada não, mas isso aqui também pode na bisturinha passa, olha eu acho que tem que ser amarela isso branca não pode mas se de LED amarela pode hã? então é mais fácil esse aqui é o barco que eu sei não sei como eu não deixa aqui, as lanternas traseiras mas coloca aquelas do Mercedes em meio de lâmpada eu trago você também eu acho que eu tenho as originales do Vox não tem mais não entendeu? eu trago as aqui eu pego as para trás não, nada é o que, irmão? as rodas que eu mato você já deixava acho que foi a única coisa as rodas pobre, cara da outra vez eu saia tinha que ser não ligado caminhão só baixo e descarga de normal película, antena sai com tudo eles querem que eu tire o meu letreiro e o terbocão e nós mais doidos ainda traz o outro errado fazendo parte eles querem que tire até o terbocão eu sei, irmão a placa não falou não foi desdobrada tem que tirar farolzinho do meio ali tem que tirar ledo, farol tem que tirar tudo aqui não falou não mas foi para tirar o pedido tudo não rodas de caba hoje, irmão tá, mano é começou e aí, Rodrigo tem que amarrar uma cinta aqui que dizer que está dizer que está ventando aí poxa, meia alto mesmo, né eu já estava acostumado com ele dessa altura mesmo vai jogar mais para cima se liga é, eu vou ali na PRF ali levar o papel tu é doido aí, galerinha vou mostrar para vocês tudo no próximo vídeo como está ficando aí as coisas o caminhão já está baixado só que não está preso no olejo tanto que nós é doido nós estamos no par da PRF com a cabonguinha de vocês que pode ser de um de vocês que está na nossa rifa aí na nossa ação olha que bitoquinha doido dentro do par da PRF o cara do guin chegou aqui e pulou assim olha lá o cara do guin virando lá amanhã vai ter que ser guinchado ué, nós prender os dois eu falei, não o outro nós entrou aqui porque nós é atrapalhado mesmo da cabeça falou, amanhã eu vou estar filmando o caminhão para vocês aí e para quem não é inscrito no canal já se inscreve curte, compartilha com seus amigos aí que vai vir muita novidade para vocês aí a gente vai estar decidindo aqui que vai estar fazendo a capatinete vai vender ou vamos modernizar ela mais ainda falou, turmada estamos juntos aí aí vamos para o show de stand-up né o cowboy foi lá visitar nós o PH foi lá foi lá socorrer nós buscar os meninos acabou o óleo agora o cowboy foi ali visitar nós na beira da pista aqui acabou o óleo que brincadeira viu, velho esse povo você não deixou acabar o óleo não não, senhor tem gasolina aqui não quer funcionar não tem gasolina não, senhor você está sem gasolina, calma não, tem tem não isso pode moiar aqui tem não e eu estou moiando deixa eu ver, senhor vai aqui, doido tem gasolina sobrando não você assinou o papel lá, aliado você assinou o papel lá, vai te socorrer, meu velho vai dar a ordem de serviço o carro está no grau ainda vai socorrer o amigo olha aí não bota gasolina não bota gasolina hum sueta, foi tá, rapaziada, ó Gustavinho chegando aqui no pátio aqui o Gustavinho teve que tirar o caminhão dali que a PRF está vindo aqui e falou que vai prender o caminhão dele estou saindo fugida, amigo, tchau vai prender o carro boa, boa mas é doido também, né vai com o caminhão lá preso pega aquele outro ali todo irregular vai lá e coloca junto aí a mulher do pátio ligou para a polícia para ir lá prender o caminhão também dá para vocês, não entende? deve estar aí meio na bosta não tem condição não rapaziada, é o seguinte ontem eu tive que ir lá na PRF para assinar uns papéis pedindo a liberação do caminhão para o guincho vir buscar o caminhão para levar para ferir o tacó o caminhão porque no dia eu guardo pedi o tacó falei só não sei nem quantos anos que eu não troco um disco não troco disco mesmo não aí beleza a hora que eu cheguei lá na caminhonete ele perguntou se a caminhonete é sua eu falei é minha está no seu nome? eu falei está no meu nome documento dela por favor eu falei ué por que ué? não, pega o documento dela lá eu peguei e ela falou assim está fazendo atuação para você que só a placa da frente está dobrada eu falei só mas eu já estou todo cagado o caminhão lá enchei o caminhão de multa preso estou lá tentando resolver se vai me dar a multa na caminhonete eu falei está errado eu falei então mete o pau aí eu vou te contar um negócio nós indo embora aqui o o cowboy deixa a motoca dele que é a boa combustível a gente pegou a motoca e colocou em cima do caminhãozinho do Gustavinho o Gustavinho andando com o cowboy lá dentro segurando a motoca para levar na cara do do cowboy a polícia viu um cara dentro do baú a porta estava aberta com a motoca pensou que a motoca era roubada foi seguiu eles até onde que eles pararam de longe o que eles pararam a polícia foi lá e abordaram eles aí falou que o caminhãozinho estava com a placa dobrada também e não sei o que e não sei se multou o caminhão não sabe também não mas anotaram a placa do caminhão talvez depois pode chegar a multa também então eu vou contar um negócio para vocês é inveja demais gente credo não sei porque tem muita gente que deseja o mal das pessoas igual eu falei no vídeo anterior esse mal depois vira contra a pessoa você tem que tomar conta pessoal está crescendo de vida mudando de patamar correndo atrás dos objetivos às vezes fica preocupado em desejar o mal para as pessoas você está perdendo tempo para subir de vida e não adianta né treino é um treino complicado mas graças a Deus Deus me deu força para ter chegado até aqui onde que eu cheguei do zero igual eu comecei teve umas pessoas que até me chamou de filho de papai é o papai ajuda meu pai mesmo vê meus vídeos coitado para quem conhece nós aí meu pai é um anda de fit uno cata é bosta de vaca eu que fico brigando com ele para ver se ele vive uma vida melhor porque eu botei na minha cabeça que se eu ganhar hoje eu vou gastar hoje eu não vou ficar aqui a trem segurando dinheiro igual que as pessoas aqui que pagam para viver e fica deixando o dinheiro guardado eu faço a prestação e quero viver bem sem preocupar com com o dia de amanhã a gente não sabe igual todo mundo pegou um exemplo aí quase morreu se eu tivesse dinheiro na conta caixão não tem gaveta não não tem então você tem que fazer prestação viver bem nessa crise que está hoje no mundo de hoje tem que correr atrás de seus objetivos e curtir a vida que vai que a gente morre amanhã mas isso aí então galera para você ver o pessoal desejando o mal e a gente procurando aí evoluir e ajudar as pessoas para quem me conhece aí sabe que eu estou fazendo aí a rifinha não com o incentivo de estar ganhando dinheiro mas estar abençoando alguma pessoa algum seguidor meu ou algum inscrito no meu canal que é igual a Saveiro o menino que ganhou a Saveiro era lá de Petrolina Pernambuco fui lá levar a Saveiro para ele menino abençoado caminhoneiro trabalhador investiu 30 reais e ganhou a Saveiro e agora a gente está fazendo uma de 40 reais você pode estar ganhando esse caminhãozinho que estava que passou aqui agora que às vezes você é empregado você pode estar virando dono do seu próprio negócio ou às vezes você já tem algum serviço já tem algum caminhão pode estar é tendo uma renda extra com um caminhãozinho ou pode estar vendendo também que é um caminhãozinho mais ou menos 100 mil reais ou se você quiser curtir temos aí um Honda Civic com rodão 20 sonsão LED legalizado só por rolê mesmo que às vezes a pessoa não quer um caminhãozinho já tem não precisa quer um carpo por rolê temos aí o Honda Civic que a gente vai entregar para vocês em qualquer lugar do Brasil vamos estar levando entregando pessoalmente para vocês então é alguns querendo foder os outros desejam mal para as pessoas e eu aí tentando abençoar alguma pessoa aí que pode ser você falou galerinha então é isso aí próximo vídeo eu vou estar mostrando como que a patinete ficou e a gente pegando ela no guincho e está levando lá para passar no o Tacó depois eu vou estar levando ela para a PRF para liberar todos os documentos dela e aí a gente vai ver se eu vou desistir dela ver o que eu faço ano que vem vendo ela ou se eu perder o amor eu boto ela numa rifa para vocês aí vamos ver o que é meu pensamento né falou galera então é isso aí curte compartilha para quem não é inscrito do canal se inscreve no canal como é que é para chegar nos 200 mil inscritos aí isso depende de você que está ajudando nós falou tamo junto aí até o próximo vídeo é nóis toca o negócio aí uh 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 uh